TBG em Ningaf Tertend, Capítulo 423 Escalas de compreensão Silvi e Indrat O portal da bússola envolveu-me, envolvendo-me e empuxando-me. A transição foi perfeita, ao contrário dos portais antigos espalhados por Dicaten. Por outro lado, eu me encontrei em um mundo pitoresco que parecia mais provável de ser encontrado em epiotos do que em Dicaten ou a Lácria. Árvores imponentes, com copas não visíveis do chão da floresta, cresciam de um lago expansivo e cristalino. Foi uma das coisas mais lindas que já vi. Como uma foto. Como voltar para casa. Mesmo reconhecendo a estranheza desse pensamento, já estava perdendo foco no cenário. Uma névoa roxa caiu sobre meus olhos, como uma cortina abaixando. Meu corpo parecia rígido e distante, fora do meu controle. Eu caí, então me levantei. A floresta havia desaparecido. Acima de mim, o vazio etérico se estendia até o infinito em todas as direções. Meus pés repousavam não em terra firme, mas em água lisa, opaca com reflexo do céu roxo. No momento em que reconhecia a água, desci nela. Não houve respingo, apenas uma pressão fria me envolvendo dos pés para cima. Tentei nadar, abrir caminho de volta à superfície, mas meus membros deslizaram pela água sem criar a força ascendente necessária para me impulsionar. Meus olhos ardiam, meus pulmões doíam e o pânico ameaçava tomar conta de mim. A água, sólida como tinta, se abriu. Uma mão se estendeu para mim, mas não era feita de carne e osso. Parecia mais um vento etéreo moldado na aproximação de um braço em mão. Não importava. Eu peguei. Minha pele formigou como se eu tivesse agarrado um cristal de mana carregado onde um membro etéreo me tocou, então eu estava subindo, me libertando da água e voltando para o céu vazio. Um acesso violento de tosse percorreu o meu corpo e lutei para limpar o líquido viscoso dos meus olhos. Respiração. Acalme seu coração. Assumir o controle. Piscando rapidamente, tentei olhar para a figura diante de mim, cuja mão eu ainda segurava, ou melhor, cuja mão ainda estava me segurando. Meus dedos dos pés afundaram na água e, sem o apoio deles, eu teria mergulhado novamente. Este poder irá engolir você inteiro se você permitir. Assumir o controle. A pessoa que falava era um dragão, mas, não, ela era um manóide, um pouco mais alta que eu. Chifres de vento roxo profundo saindo do cabelo ametista, e ainda, ao mesmo tempo, ela parecia ser uma enorme criatura demoníaca olhando para baixo. Em mim. Os três ao mesmo tempo, talvez, ou mudando de um para o outro em rápida sucessão, a menos que fosse um truque dos ventos rodopiantes que formavam sua estrutura, ou, eu balancei minha cabeça e afundei um pouco mais na água enquanto ela me afrouxava. Eu não entendo, eu, uma memória distante e borrada pelo tempo veio à tona. Silvia? M. Mãe. Os lábios esculpidos pelo vento se retorceram, indistintos. Sua identidade é forjada de contradições. Ambos dragão e basilisco, um azura ligado a um humano, nascido duas vezes e adaptado duas vezes ao poder que é o éter. Você é ordem do caos, mas a natureza deste universo é a entropia. Essas contradições, esses paradoxos, sempre tentarão separá-los. Pai e avô, dragões e humanos, vivum e a evum. Eu escutei da mesma forma que uma criança ouve uma conversa entre adultos. Eu ouvi as palavras, mas pouco ou nenhum sentido conseguia entender. Quem é você? Eu perguntei de novo, e meus pés afundaram ainda mais, a água lisa como vidro acariciando meus tornozelos. Não estou aqui. Mas você é. E você não vai embora se continuar a se concentrar em todas as coisas erradas. Você e somente você pode evitar que afunde para sempre. Fechei os olhos, mas o reino etéreo, a extensão infinita de água e a figura ainda eram claramente visíveis diante de mim. Desculpe. O que eu preciso fazer? Primeiro, você deve ficar por conta própria. Não consigo andar sobre a água, protestei, espiando a água em volta dos meus tornozelos. Não há água. Eu queria argumentar, apontar para o líquido que me dominava e soltar alguma resposta sarcástica. Mas me contive, lembrando o que mais a figura havia dito. Respirar. Assumir o controle. Eu fiz, ou pelo menos eu tentei. Eu dificilmente estava em uma posição confortável o suficiente para buscar a atenção plena, mas comecei com minha respiração. Quando ganhei o controle disso, movi-me para fora, controlando um músculo, um membro de cada vez. Finalmente, levantei-me para que meus pés ficassem fora da água. Considerando o que ela havia dito, abordei a solução mais óbvia primeiro. Se o que estou vendo não é real, então, estou em minha própria mente, não estou. Quando estive no reino etérico com Arthur, a única interrupção do espaço etérico vazio era uma única zona de relíquio-tombes vista de fora. Este lugar era semelhante, mas não mesmo. Minha respiração se estabilizou. Meus pés pareciam mais resistentes. Eu os abaixei até que as solas descansassem contra a água fria. Seja estável, pensei, tanto para mim quanto para a água. Minha carne pressionada contra a superfície vítrea. Segurou. Eu estava de pé sobre a água como quando aparecia aqui pela primeira vez, naquele único momento antes de reconhecer o chão pelo que era. Minha percepção do piso fez com que ele mudasse, assumindo as características que eu esperava dele. Por exemplo, como a mana reage tanto à minha intenção intencional quanto à minha expectativa dela simultaneamente. Você tem muitas perguntas. Esta é a sua conversa para conduzir. Pergunte a eles. Compreensão é como você assumirá o controle. Tempo é essencial. O tempo, pensei, a palavra desencadeando uma memória mais profunda, algo meio perdido e apenas parcialmente encontrado. Até o tempo se curva diante do destino. Você, foi a sua voz que ouvi no vazio. O que você quis dizer? Perguntei. O tempo é uma flecha. Linhas se formaram no ar ao redor. O vento tornou-se visível, atraindo um bombardeio de flechas que passaram por nós, todas se movendo na mesma direção. Eu encarei, incapaz de entender as palavras da figura, mas quanto mais eu olhava, mais eu notava sobre as flechas. Alguns se moviam um pouco mais devagar ou mais rápido, e outros não eram nem um pouco retos. Eles se curvaram, entrando e saindo dos caminhos de outras flechas. Minha capacidade inata de influenciar o eterno caminho do vivo regrediu, eu disse, expressando um pensamento incômodo que vinha crescendo em mim desde meu retorno. Você está dizendo que, minha aptidão mudou para eu em vez disso? Pelo que me ensinaram, isso não é possível. Muitas coisas são consideradas impossíveis até que se tornem reais. Os tolos insistem que a realidade deve estar de acordo com suas expectativas, enquanto os sábios sabem que o conhecimento de nossa realidade está em constante evolução, atemporal e sem finalidade. As flechas formaram um arco para baixo e começaram a cair como gotas de chuva, e onde a chuva caiu, revelou o contorno de um edifício. Na falta de cor, contraste ou detalhe, levei um momento para reconhecer a forma do castelo voador de Dicaten sobre o denso do céu das clareiras das bestas. Nuvens etéreas flutuavam acima, sopradas pelo vento e escuras. A água abaixo refletia os contornos desenhados pela chuva acima. De todos os lugares em que vivi, Zestier, Chirus, Monte Giolos, o castelo voador guardava as memórias mais fortes para mim. Eu gostava de estar perto das clareiras das feras, onde cacei durante anos enquanto Arthur se aventurava. Havia uma magia naquele lugar, algo inexplicável e antigo, e eu também gostei disso. Mas principalmente, foi onde eu cresci em mim mesmo. Meus olhos voltaram a focar na figura indistinta, agora um ser imponente com enormes chifres, enquanto ela desaparecia e desaparecia, o vento etéreo se dispersando em rajadas caóticas. O tempo também é limitado, ou mais finito dos recursos. À medida que sua mente se afasta daqui, as areias correm mais rápido. Você ainda está em perigo. Que perigo? Perguntei. O que é este lugar? Você me trouxe aqui. Entropia. Essa é a resposta para uma pergunta ou para as três? Eu perguntei rapidamente, tentando me forçar a estar presente, manter um pensamento em minha mente de cada vez. Mas o castelo estava sendo lentamente destruído ao fundo, e meu coração afundou só de pensar nisso. Zestier demolido, apenas poeira e cinzas, Chirus levado pelos alacrias, e o castelo voador destruído por Cadeu. O assassino de minha mãe, pensei amargamente. A figura desapareceu ainda mais, os ventos ficando ainda mais selvagens. Sinto muito, eu respirei, fechando os olhos e focando na imagem. Em minha mente, ela era um lindo dragão branco com olhos cor de lavanda. Quando espiei pelas pálpebras semicerradas, a figura estava estável novamente. O que você está aqui para me dizer? O que você precisa saber? Eu balancei minha cabeça. Era muito aberto, muito amplo. Eu não tinha voltado por tempo suficiente, não entendi completamente o que era necessário. Apenas o que é o destino? Eu perguntei, prendendo a respiração. A voz falou. O ruído de suas palavras entrou em meus ouvidos. Pisquei várias vezes, minha cabeça pendendo impotente enquanto olhava para a figura. Era apenas isso, barulho, mas sem significado ou compreensão. Eu balancei minha cabeça novamente. Eu, eu não, eu parei, lutando até mesmo para formar um pensamento coerente enquanto o zumbido sem sentido da explicação da figura ainda se contorcia em meu cérebro. Ao contrário do Djin, você não pode construir um castelo no ar. Sem a base para construir tal percepção, não há esperança para você entendê-la. Eu arrastei uma respiração longa e conflituosa. O ar cheirava a frutas cítricas fumigantes e tinha gosto de ozônio. Até agora, o castelo voador, mostrado apenas por onde os pontos de chuva etérea espirraram contra ele, nada mais era do que uma ruína de tijolos em órbita e pedras quebradas. Uma coisa estava começando a fazer sentido para mim, pelo menos. Essa conversa, estou moldando, não estou. Você não pode fornecer informações voluntárias. Você não está aqui para me dizer algo específico. Tenho que fazer as perguntas certas. De certa forma, embora talvez não existam perguntas certas específicas, apenas aquelas que o aproximam do Insigty ou o afastam dele. Porque minha capacidade inata para o Vivum mudou? Eu perguntei, decidindo sobre o caminho a seguir. A figura era um anóide agora, seu corpo magro e gracioso desenhado pelo vento, as feições de seu rosto nítidas, mas os detalhes indistintos. Somente aquele que progrediu muito no caminho de Aevum em seu conhecimento etérico pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, separando corpo e espírito para buscar conhecimento fora do rastro da flecha de seu próprio tempo. Viajar como você fez e voltou deixou a marca desse Insigty em seu espírito, como uma longa jornada cria calos em seus calcanhares. E quando meu corpo se reformou, a conexão do meu espírito com a Aevum era mais forte do que a do meu corpo com o Vivum, eu disse, continuando de onde a figura parou. Achei que tinha entendido, mas essa compreensão era tênue, parando no limite da minha consciência. Mas, eu não sinto que tenho nenhuma visão sobre a Aevum. Minha capacidade de curar o aguaceiro da chuva etérea recuou, soprado por estrias visíveis de rajadas de vento. As linhas rodopiantes do vento se endireitaram e se tornaram os contornos roxos escuros de pontas afiadas que se projetavam da escuridão. Riachos de ametista escorriam pelas pontas e pingavam de suas pontas afiadas na água fria e vítrea. Era sangue, embora eu não tivesse certeza de como eu sabia. Comecei a me mover, caminhando pelo campo de espinhos como se estivesse em um sonho, com medo de quem poderia encontrar preso abaixo deles. Aleat Scam, Cynthia Goldski, Alduín e Merial Iralit, Arthur, a figura caminhava ao meu lado na forma de um enorme dragão, cada passo enviando uma ondulação pela superfície da água. Você se lembra das muitas lições dolorosas de sua vida, mas o que você experimentou em sua jornada espiritual foi algo muito diferente. Essa percepção é tecida no tecido do seu ser, não gravada em seu tecido mole por uma sequência específica de neurônios disparados. E, no entanto, ainda está lá. Os picos, pulsando com cada rajada do vento etéreo que os formava, pareciam ficar cada vez mais próximos, não importa onde meus pés me levassem, mesmo quando eu parava completamente. Logo, eles estavam quase pressionando minha pele. A grona e que zês, eles buscam esse insight, não é? Enquanto eu falava, uma ponta pressionou minha garganta. Porque fui capaz de obter o que outros azuras tentaram e falharam por tanto tempo. Temer. Olhei para os espinhos ao meu redor, mas não senti medo. Não é o seu medo. Deles. O medo a muitos enraizou no lugar. Que zês tornou a si mesmo e seu povo imutáveis por medo do que a mudança pode trazer, terror do além. A grona, em seu medo, procura mudar a si mesmo as custas de todos os outros, para queimar mundos como combustível para sua própria ascensão. Ambos são incapazes de arriscar e se sacrificar e, portanto, são incapazes de obter uma nova visão. Dei um passo à frente e a pontada em mim a garganta diminuiu. Onde quer que eu andasse, as pontas se desdobravam para longe de mim. Mas eles são os dois seres mais poderosos deste mundo. Do que os dois têm tanto medo? Uns aos outros. A figura se desfez nas bordas. Foco. Essa é uma história para outra hora e não está relacionada ao que você precisa realizar neste momento. Eu fiz como a figura ordenou, preparando-me para fazer uma pergunta para a qual eu já sabia a resposta. Se eu corro o risco de desmoronar por causa de todas essas forças opostas que me compõem, então esse insight será perdido, certo? Não apenas você. Nunca só você. Você está ligado. Três partes de um todo. Espaço. Vive um. Aivum. Éter, eu respirei. Arthur, e Regis. E eu. O dragão acenou com seu pescoço longo e gracioso. A cada passo ela passava por pontas que se desfaziam, dissolvendo-se no vento e se afastando. Parei de andar pelo campo de espinhos e os espinhos derreteram como gelo. E isso é importante, não necessário. Pela compreensão do destino. O rosto humanoide indistinto da figura exibia um sorriso caloroso. Percebi que estávamos cada um de pé em uma pequena poça de água agora. O vento etérico estava formando algo entre nós e ao nosso redor, longos braços acima e tigelas abaixo, contendo a água. Uma viga central entre, e, uma balança, murmurei, olhando para o ponto de apoio. A figura era um enorme dragão novamente. A balança era muito menor do lado dela do que do meu. Somente aquele que domina os caminhos de Aevo 1, vive um espaço e um pode começar a entender o quarto decreto do destino. Mas nem um ser sozinho pode trilhar três caminhos ao mesmo tempo. Mas se três fossem comum mentalmente, tracei o caminho de nossa conversa até agora, e minha mente se fixou em um ponto. Isso volta à entropia, não é? A natureza de todas as coisas. A seta do tempo. Movimento da ordem para a desordem, da forma para a ausência de forma. A dissolução da estrutura. Você está sugerindo que existe o perigo de Arthur, Regis e eu nos separarmos. Pensei em voz alta, olhando para os olhos vazios desenhados pelo vento da figura. Mas, nem todas as coisas são divididas pela entropia. Não é também o processo pelo qual as coisas se combinam e se acomodam, tornando-se mais homogêneas. Observe que as escalas de sua compreensão não mudaram. Pense mais fundo, mais longe. Lutei para ver onde isso poderia estar indo ou porque era importante o suficiente para mim falar com uma figura efêmera e sem nome em minha mente que pode ou não ser o espírito desencarnado de minha mãe se comunicando comigo através do reino etérico. Ainda assim, eu tentei. Você está dizendo que eu tenho que me manter unido contra essas forças opostas, aquelas que ameaçam me despedaçar, mas também tenho que nos manter unidos. Regis é o caos, a personificação viva da entropia, a destruição manifesta, e Arthur é, eu sorri, sentindo meus olhos enrugarem nos cantos, ainda muito humano. Ele já provou uma vez que vai se despedaçar, célula por célula, para derrotar seus inimigos, se queimar por dentro se for preciso. Seu senso de autopreservação é ponto. Inexistente. A balança se aproximou um pouco mais do equilíbrio, embora a figura humanoide ainda estivesse olhando para mim a vários metros de profundidade. Então, eu estou alinhada com o Evo 1 agora, eu disse, sentindo a compreensão vindo um pouco mais facilmente. O tempo pode ser uma flecha, mas posso retardar seu voo, dobrá-lo. Para garantir que permaneçamos juntos o tempo suficiente para terminar isso. Mesmo enquanto eu dizia essas palavras, elas surgiram em minha mente um tempo depois, quando não estávamos juntos, e minha concentração se rompeu como uma corda puída. As escamas se dissolveram e, mais uma vez, a figura e eu estávamos de pé sobre a água. Meus pés afundaram um pouco, apenas quebrando a superfície, e os ventos etéreos giraram em um caos sem sentido, a interpretação de um artista de discórdia e desordem desenhada em linhas violetas contra o céu roxo profundo. A respiração ficou presa em meus pulmões, e cada batimento cardíaco acelerado pulsava através da água e do céu, o vento etéreo e até mesmo a figura demoníaca gigante me observando com o que eu pensava ser simpatia. Você ainda não está pronto. Perder a concentração agora seria, catastrófico. Quanto mais eu tentava manter meu foco, mais violentamente parecia resistir a mim. O que é muito rígido quebrará sob a força. Aquilo que é muito flexível e permite muita liberdade de movimento pode ser rasgado ou descascado. Há o controle. Equilíbrio. Isso é o que você é e o que deve encontrar. Serrei os dentes e fechei os olhos, frustrada por não conseguir bloquear a visão. Um momento para me ajustar, para me recuperar, era tudo o que eu pedia, tudo o que eu, engoli em seco. Todas as coisas chegam ao fim, eu disse, apenas um sussurro. Mas se nós, ao dominarmos a EV1, vive um espaço e um enquanto buscamos uma visão do decreto do destino, podemos controlar quando o fim chegar. Minha respiração se acalmou novamente. Abri os olhos e encarei o rosto indistinto da figura. E para cada fim, há também novos começos. Finais não precisam ser algo a temer. Linhas irregulares se endireitaram e a massa informe começou a tomar forma. Era um lugar profundamente confortável, que me fez querer me enrolar em uma bola e tirar uma longa soneca em cima da cabeça do meu vínculo. O quarto de Arthur e Elija dentro da propriedade austia. De quatro, pulei na cama, andei em círculo ao redor do travesseiro de Arthur e depois me enrolei em cima dele. A mulher descansava graciosamente ao pé da cama, me observando. O reino etéreo, é como as coisas terminam, não é? Eu meditei sonolenta. Como energia pura, quando tudo mais se desfez, o universo se separou até sua base. É por isso que o éter é tão potente para a criação de coisas, mas também porque os relictombis são degradantes. É contra a natureza desse lugar manter a forma e a função. Ela assentiu, seus olhos me deixando e viajando pela recriação borrada do quarto de Arthur. Mas lembra o que era? O éter. É por isso que podemos criar Speuforms. Até as runas divinas. Eles são uma expressão dessa memória mantida, percepção manifestada. O conhecimento das formas mágicas está alojado em implementos criados por Jim, mas as runas divinas eu tive que parar, para realmente pensar. Estava ficando tão difícil. Eu só queria descansar, dormir. O reino etéreo. Todo o conhecimento de qualquer forma que o éter já assumiu. Como, um deus adormecido. A medida que a compreensão de Arthur sobre éditos específicos aumenta, o éter se lembra e forma uma runa divina. Mas isso só acontece para ele. Por causa de sua conexão com o éter. O digino remanescente disse que ele era o único, que o éter o via como um parente, de certa forma. Mais uma vez, um simples aceno de cabeça. Do lado de fora da janela de Arthur, uma coruja com chifres passou voando. Mas se estou em perigo agora, entender isso não está me ajudando. Fiz uma pausa, olhando mais de perto para a figura. Ela era um demônio gigante novamente, mas ainda descansando graciosamente ao pé da cama, seu rosto largo e assustador silencioso e vigilante. Mas ela estava se desfazendo nas bordas, e já fazia algum tempo que ela não falava. Eu estava distraído. Qualquer que fosse a conexão que mantinha nossas mentes unidas, estava se desfazendo. Levantando-me de repente, sacudi fisicamente a sensação de conforto que sentia. Conforto significava complacência, e complacência era a morte do crescimento. Ela já havia dito isso antes. Discernimento exigia risco. Mas, mais do que isso, o crescimento exigia dor. A cama se dissolveu em fios individuais de vento e eu caí de quatro na superfície da água. Paredes, janelas e móveis levados pelo vento desdobravam-se e esvoaçavam. Eu me levantei, retornando a minha própria forma humanoide. A demônio tornou-se um dragão novamente, cada escama rajada e distorcida. As linhas brilhantes do vento etéreo esculpiram-se nas paredes de pedra áspera de uma ravina. A água abaixo de mim começou a estourar e borbulhar, enquanto brilhava com uma luz brilhante e violentamente violeta. Em um movimento lento e controlado, comecei a afundar no chão. A sensação era de pura angústia mental e me acordou completamente do sono, deixando minha mente acesa em um nível celular. Deixei escapar uma respiração sibilante cheia de dor, imaginando a água transformada em lava fervendo o incite de meus ossos e liberando-o na atmosfera onde eu poderia vê-lo se manifestar no cenário ao meu redor. O dragão observava de cima, seu longo pescoço esticado para baixo do topo das paredes da ravina, sua expressão iregível. Tenho que entender meu novo poder ou morrerei, eu disse, recitando o problema como se estivesse lendo de um livro. Se eu morrer, Arthur não conseguirá entender o decreto do destino. Deixei-me afundar ainda mais, a lava etérica agora subindo até meu pescoço. Tempo. O tempo é uma flecha. Mas através do caminho de Aevum, posso influenciar essa flecha. Dobre-o para evitar ou atingir um alvo à vontade. A percepção que ganhei ao vivenciar a vida passada de Arthur está gravada em meu espírito. Deslizei inteiramente abaixo da superfície. A dor apagou todos os pensamentos e impulsos da minha mente, exceto por uma ideia imediata. A recuperação daquela compreensão subconsciente do impacto do Aevum e do Eter no tempo. Eu tive que reconectar meu corpo e espírito, dar sentido a todos os muitos aspectos de mim que eram contraditórios por natureza. Eu entendo que sou dragão e basilisco, o resultado das linhagens Dendrat e Vritra. Esta é minha linhagem, mas não é minha identidade. Eu escolho ser algo além de qualquer um deles. Eu escolhi não ter medo. Eu aprecio o fato de ser um Azura, um chamado ser maior, ligado a um humano, um inferior. Arthur é a terceira escolha, a última esperança, a ascensão da humanidade. Não há vergonha em meu serviço a ele, porque através dele a própria ideia de seres maiores e menores perderá o sentido. Aceito que sou a ordem do caos, renascimento espontâneo, o vínculo que resiste ao inevitável. Eu sou o que o resto da minha espécie não é, mutável. Tive meu tempo e dei tudo o que era, e agora chegou minha hora novamente. Sou guardiã e guia, cautela e fúria, filha e companheira. Mas não sou o erro de minha mãe ou a ferramenta de meu pai. Não sou o tesouro de meu avô para ser guardado ou uma arma para ser usada. Rejeito o papel exigido de meus clãs de nascimento e recuso o nome de Indrato ou Vritra. Se o vil e vim eu explode da lava e téria, pressionando contra sua superfície borbulhante enquanto me arrastava sobre minhas mãos e joelhos, e então fiquei de pé tremendo. As paredes da ravina estavam desmoronando, o vento girando como pedras que ricocheteavam umas nas outras e então se afastavam como pássaros e borboletas. O chão estava novamente liso como um espelho, e o vento se acalmou, depois desapareceu completamente. Eu estava sozinho no topo da extensão infinita de água sob um céu etéreo sem fim. A figura não estava à vista, embora eu achasse que ainda podia senti-la, sentir sua respiração na minha nuca. Meu reflexo estava olhando para mim do chão, aquele corpo mais alto e mais magro que eu havia trazido de volta, meu rosto mais nítido, mais velho, como o de Arthur, nossos cabelos e olhos quase nos fazendo parecer gêmeos. Eu me inclinei, olhando mais de perto. Havia mais de Arthur em meu reflexo do que eu lembrava, quase como se, engolia em seco, afundando em minhas mãos, olhando. Dentro do meu reflexo, Arthur estava olhando para mim. Gentil, mas sério, urgente, mas paciente. Ele estava falando devagar, calmamente, me chamando. Não pude ouvir suas palavras, mas pude entender seu significado. Eles precisavam de mim. Ele precisava de mim. O fundo d'água se projetava para cima. As mãos de Arthur, sua voz, sua presença estavam entrando no mundo mental em que eu estava preso. Deixei minhas mãos afundarem na água e entrelacei meus dedos com os dele.